Vai para o Mineirão, para o Independência, de carona, de aplicativo, de busão, até a pé está valendo, porque a torcida está liberada, não é isso, Vitor Moreira? O torcedor está de volta. Nós temos que caminhar, nós temos que aprimorar, nós temos que responsabilizar a todos, a prefeitura, aos clubes, aos estádios, à torcida, nós temos que todo mundo colaborar para que a gente entre com o caminho, né? Para uma decisão tão importante, reunião no Salão Nobre da Prefeitura e com presenças ilustres dos dirigentes dos principais clubes da capital, de representantes do comitê anti-covid, da polícia militar, bombeiros e das torcidas organizadas. Ficou definido que o torcedor vai voltar aos estádios em Belo Horizonte. A capacidade será de 30%. Outra estratégia adotada é a venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios a preços acessíveis, para que o torcedor entre mais cedo e não fique aglomerado em bares do entorno. O Atlético tem ainda mais o que comemorar. O segundo jogo do time contra o Palmeiras, pela semifinal da Libertadores. No próximo dia 28, ganha o reforço do décimo segundo jogador, a torcida. Com a experiência do último jogo nosso, né? Foi contra o Rio, que teve público, nós conseguimos detectar algumas situações que precisavam de serem mudadas. Nós colocamos elas para o prefeito e a equipe dele, eles receberam bem as nossas sugestões e agora vão debater aí a comissão para ajustar. Euler Araújo, do Conselho Diretor do América, garantiu que o Coelho também ficou satisfeito com as decisões. É tempo de caminhar todos juntos rumo à volta da normalidade. A participação de todos é fundamental, a participação das presidências de Atlético Cruzeiro e América, em conjunto com a prefeitura e principalmente com esse processo educativo junto aos torcedores. Já o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, falou que mesmo com a decisão de volta do torcedor, os dois próximos jogos do clube já estão marcados para sete lagunas. Com torcida e autorização da justiça desportiva. Então vamos ver como que a torcida vai receber e aceitar esse jogo lá em sete lagunas. Claro, condições gerais de estado, armados, tudo, enfim, então é o aspecto desportivo e financeiro que vai ser analisado para os jogos para frente. Mas com certeza os dois próximos a gente joga em sete lagunas. Desde o início da pandemia, o prefeito Alexandre Calil estava intransigente no que se refere à questão do isolamento, do afastamento social, da proibição de alguns setores funcionarem. Deu até muita polêmica com relação, por exemplo, ao comércio. Agora liberou geral o prefeito, até cerveja vai ter. A cerveja, não estou falando de cerveja, mas bebida alcoólica de forma geral, havia sido proibida já há anos por causa de uma atuação bastante feroz, digamos assim, da polícia militar, acreditando que no uso e abuso do álcool o torcedor acabava cometendo atos ilícitos. Agora vai voltar em meio à pandemia. Está certo ou está errado, bancada democrática? Ô Léo, eu vou opinar primeiro aqui, primeiro parabenizar, aplaudir a decisão do nosso prefeito de dar oportunidade para o torcedor mostrar que ele aprendeu com o fechamento novamente, é claro. Eu acho importante a presença do torcedor no estádio, sem dúvida nenhuma, isso vai fortalecer os clubes. Agora, a liberação da bebida também, isso é praticamente quase que impossível não fazer isso, Léo, porque tem pessoas que precisam trabalhar. Agora, que o torcedor tenha realmente moderação na forma de ingerir essas bebidas alcoólicas aí, para que não haja nenhum problema, Léo. Léo, o prefeito endureceu quando foi preciso, é importante lembrar que não é ex-dirigente do Atlético, a gente está falando do prefeito da cidade, endureceu quando foi preciso. Agora, quase todo mundo, a gente conhece todo mundo que foi vacinado, pelo menos com a primeira dose da vacina, os números despencando no país. Ele se força 20 mil pessoas a fazerem o teste da Covid-19, então ganhou a prefeitura, porque forçou 20 mil pessoas a serem testadas, ganhou o torcedor, que vai matar a saudade. A cerveja já estava até presente em alguns jogos, eu lembro de alguns jogos que teve uma cremosinha lá, que eu experimentei um pouquinho, contra o Santos 2019, contra o Cruzeiro, ano passado, o último clássico, também tinha. Então, está de volta a cervejinha, eu acho que faz o torcedor entrar mais cedo para o estádio, para não ficar ali na Rua do Peixe. Está certo que no estádio é um pouquinho mais caro, mas o torcedor passa a entrar para a Esplanada e para o estádio mais cedo e tira aquela aglomeração, pelo menos um pouco, da Rua do Peixe. Pedido para o torcedor, então, para entrar mais cedo para o estádio, para que nós não tenhamos aquelas imagens ali, e que nós possamos continuar apoiando o nosso galo nessa reta final da temporada. Eu fico feliz, né, com a volta dos torcedores ao estádio, principalmente por aquelas pessoas, como o Ronaldo falou, que precisam trabalhar de maneira indireta. É a tia que está ali vendendo churrasquinho, tropeiro, na porta do Mineirão, vendendo a cervejinha também para o torcedor, e eu acho que o problema não é nem você proibir, sabe, as situações. Eu acho que o torcedor, o ser humano em si, ele tem que começar a melhorar o seu comportamento em vários setores da sociedade. E no estádio, parece que o ser humano, eu converso muito isso com o Fael, e ontem eu estava falando isso com o Ronaldo também, quando a gente teve a oportunidade de bater um papo, estava falando com ele, parece que o ser humano, quando vai para o estádio de futebol, ele rasga a Constituição do Brasil e parece que pode cometer as maiores atrocidades. Eu acho que não é culpa da cerveja em si, sabe, até pode ser, de repente, uma motivação, mas eu acho que é o comportamento da pessoa que vai fazer com que as coisas possam melhorar ou não. Se você proíbe, você corta um processo pedagógico de ensinamento, né, eu acho que realmente tudo que pode melhorar, corroborando também com as palavras do Toledo do início da semana, com a educação. Você ensina o povo, você passa a educação e sem dúvida nenhuma você tem o retorno mais na frente. Correto, bancada. E essa decisão de liberar, que foi tomada, né, com base no estudo, na pesquisa que foi feita, depois de dois jogos de Atlético e Cruzeiro, que assustaram por causa dessa aglomeração aí que a gente viu, o jogo do Atlético com o River e depois um jogo do Cruzeiro pela Série B. E realmente preocupou muito, né, essa proximidade das pessoas, o não uso de máscaras por parte de grande parte dessa torcida, né, e o estudo da prefeitura concluiu que a contaminação se deu em 0,1%. Aí se decidiu, então, pela volta da torcida ao Mineirão, ao Independência e aos estádios de BH. Existe estrada perigosa, Léo? Existe. Sabe qual a opinião que eu tenho? Existe a... Na minha opinião, a estrada não é perigosa porque ela tá ali o tempo todo. Ela tá paradinha ali. Quem é perigoso? Quem percorre por ela? O motorista que for negligente. Exatamente, né, que for... Exatamente, por isso que eu fiz essa pergunta aí. Correto, tem razão. O procedor tava empolgado também, tava com saudade do meu povo de Siqueira. Eu acho que foi com muita sede ao pote. Só que você não pode... Não era um evento, um teste? Teste é pra testar. É. Você fez o teste e você corrige o que tava de errado. Não é parar depois do teste. Então, depois que essas correções acontecerem, eu acho que a gente vai ter um evento perfeito que é muito bom pro caixa dos clubes. O Atlético ganhou uns 2 milhões. Você imagina o quanto que o Atlético tá perdendo por jogo com esse timaço que ele tem. Então, numa temporada pra 2022, vai fazer diferença à volta do público também. Desculpa. 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 Obrigado.